Não há nada mais importante que o seu amor Não há nada mais importante do que ter você O seu caminho reduz em mim Tem luz em mim Feliz, feliz, feliz Estou feliz, feliz, feliz Não há nada mais importante do que o seu amor Não há nada mais importante do que ter você Eu sou feliz Feliz, feliz, feliz Eu sou feliz Não há nada mais importante do que ter você Não há nada mais importante Não há nada mais importante do que ter você O seu caminho reduz em mim Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Não há nada mais importante do que ter você Não há nada mais importante do que ter você Não, não, o seu caminho reduz em mim, em mim, em mim